Acalma-te e espera. Emmanuel por Chico Xavier Adeus tudo é possível. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina, em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas a gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje, Corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, Aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia. Os doentes voltarão à saúde. Os loucos serão curados. Os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domina a treva, Sem ruído, sem violência. Recorda-te que toda dor, como toda nuvem, Forma-se, ensombra-se e passa. Se outros gritam e oprimem, Espanca o mal de som, Acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre Quando nos afirmou que a Deus tudo é possível. E garantindo o teu próprio descanso, Refugia-te em Deus. E garantindo o teu descanso,